O senhor e a senhora que mora no interior e irá às urnas em novembro, precisa saber que não faltaram recursos para o prefeito da sua cidade melhorar a educação, a saúde e a infraestrutura do município. O prefeito de sua cidade recebeu em média 10,7% a mais de recursos que nos seus primeiros meses do ano passado. Portanto, cobre, uma bela grana chegou nas mãos dele nos tempos de pandemia. Assim, não se contente com o índice de desenvolvimento humano ruim, com escola funcionando em condições precárias, cobre conforto, professores bem pagos com recursos do Fundeb, cobre médicos nos postos de saúde e ruas limpas e com rede de esgoto. Como dizia aquele candidato a governador do Estado, os prefeitos tiveram dinheiro, muito dinheiro, portanto dava para fazer mais e fazer melhor. O Grupo Norte está de olho neles. Fica a dica e uma boa noite. Fica a dica e uma boa noite.